Star Trek continua indo aonde nenhum homem jamais esteve. Principalmente nesses dois episódios, porque são duas mulheres. E ficou ruim essa entrada. Deixa eu pensar em outra. Olá YouBambinos, eu sou o Leo do YouBambu e esse YouReviews é sobre a nova série do Star Trek, Star Trek Discovery. Star Trek Discovery tá sendo lançado aqui no Brasil pelo Netflix. E por que eu tô falando de Star Trek no YouBambu? Muita gente já sabe disso, mas em todo caso eu vou trazer um pouco do contexto. Mas Star Trek é uma série que, em sua natureza, sempre foi muito progressista. Na série original dos anos 60, os personagens principais são três homens brancos. E isso é real, mas olhando o contexto, essa série saiu nos anos 60, nos Estados Unidos, e Star Trek trazia em seu elenco regulars, você tinha uma mulher negra, você tinha um homem asiático, menos de 20 anos, 20 anos depois da Segunda Guerra Mundial. Então você trazia o George Takei, um Japanese American. Em plena Guerra Fria você tinha o Chekov, um personagem russo. E o Star Trek, uma das marcas da série, é que ela teve o primeiro beijo interracial na TV americana, entre o Kirk e a Uhura. Por isso sem falar nos roteiros e nas tramas dos episódios que falam muito sobre o que é ser humano. É uma série que se passa séculos lá na frente da humanidade, mas que ela dialoga com a gente hoje, agora. E por isso Star Trek sempre foi muito à frente do seu tempo, mas não porque ela se passa no futuro, mas por causa do que ela discute. Porque ela discute sobre coisas de hoje. Por isso que eu acho importante falar de Star Trek e falar desse novo Star Trek. Porque uma coisa que faltou nos filmes do J.J. Abrams e no último filme do Justin Lin, faltou isso, ficou um pouquinho mais Star Wars, é uma coisa meio aventura. Que é legal, mas não tem essa essência humana que o Star Trek original tinha. E eu sinto que esse Star Trek Discovery, ele tá no caminho pra trazer isso de volta. Trazer essas questões, principalmente as questões étnico-raciais que a gente tá discutindo muito hoje em dia, que a gente já discute no canal. Por isso eu acho legal falar sobre essa série, falar sobre esses primeiros dois episódios e o que esperar deles. Por isso eu vou fazer um top 5 do que eu achei desse novo Star Trek. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho sobre a trama. A personagem principal é a Michael Durnham, eu já esqueci o nome da personagem. É Michael Durnham, mas o nome dela já mostra como essa série é progressista. Pô, a mulher se chama Michael. Conta a história da Michael Durnham, que ela é quase que uma irmã adotiva do Spock. Pelo que deu a entender, ela foi criada pelo pai do Spock, o Star Trek. Ou seja, ela é uma humana criada por Vulcanos. Uma pessoa emocional, com um coração humano, mas que foi criada sob a lógica, a filosofia da lógica Vulcana. E a história dela na Frota Estelar. Falando bem por cima disso, vamos pro top 5. Número 5 é o fio da série. Por fio da série, eu quero dizer a arte, os props e a foto. Ela foi claramente influenciada pelos filmes do J.J. Abrams. Ela é claramente uma série pós-J.J. Abrams. Talvez algumas pessoas não gostem disso. Elas achem que tinha que ser mais como era a série original. Mas a série original, ela era muito anos 60. E eu acho que essa série, ela se aproveitou de coisas interessantes que os filmes do J.J. Abrams tinha e que seriam bem utilizadas nas séries do Star Trek, como o Star Trek é. Porque como o Star Trek é, eu quero dizer que lida com dramas humanos profundos. E eu acho que ele se aproveitou bem na parte superficial dos filmes do J.J. Abrams. Por superficial, eu quero dizer a parte da aparência. A parte da foto, do que a gente tá vendo. Não do que a gente sente. E esse filme, ele pegou esses elementos do filme do J.J. Abrams e aplicou. E eu acho que funciona bem. Você tem ainda um pouquinho dos flares ali do J.J. Abrams. Você tem o visual da nave, do USS Sanjo. Mas por exemplo, os phasers, eles tem um toque um pouquinho dos anos 60 também. Então ele também não abandona totalmente a estética dos anos 60. Ele tem alguns elementos. Ou seja, eu gostei que ele se aproveitou desses elementos do J.J. Abrams. Da aparência dos filmes, que é uma coisa bem atraente. Que sabe, é um futuro que o próprio J.J. Abrams falava em algumas entrevistas. O conceito dos flares é que o futuro é tão brilhante que ele não consegue caber na tela. Ele quer escapar. E isso, eu acho que é uma coisa muito bacana de se ver na série também. Porque Star Trek é isso. É a humanidade que deu certo. Não é um futuro, tipo, exterminador do futuro. Tipo, alien. Tipo, sei lá, matrix. É um futuro que deu certo. Então, eu acho legal se aproveitar desses elementos do J.J. Abrams. A quarta coisa que eu achei mais legal nesses dois primeiros episódios do Star Trek Discovery é que ela se passa só 10 anos antes da saga do Kirk. E isso é muito excitante. Porque pode aparecer vários personagens daquela época. O Kirk tá vivo. Ele é um moleque, pode aparecer. O Spock é um moleque. O McCoy é um moleque. O Sulu é um moleque. Então, todos eles estão vivos e eles podem aparecer. E isso é muito legal. Esperar esses anúncios de que, nossa, tal pessoa vai aparecer no Star Trek Discovery. Você já tem alguns personagens, tipo, o Sarek, tá confirmado o Mudge, que vai ser o Dwight do The Office. Tá confirmada também a mãe do Spock. E esses são personagens mais secundários. Eu espero muito que eles apresentem algum personagem primário. É excitante só de pensar nisso, que se passa só 10 anos antes. Ou seja, pode ser que a gente chegue lá. Pode ser que a gente chegue nos primeiros anos do Kirk. Isso é muito legal. E a terceira coisa que eu achei mais legal nesses dois episódios é que é o Star Trek voltando a ser mais Star Trek. E por isso que eu quero dizer. Isso é como eu enxergo o Star Trek, que é o que eu gosto do Star Trek. Desde que eu assisti quando eu era criança, que eu lembro que um episódio que me tocou muito foi o episódio da Nova Geração. A Enterprise encontra alguma raça alienígena, não sei, e o Picard desmaia. E ele vive toda uma vida. Ele tem um filho. Ele aprende a tocar lá... É uma gaita? Eu não lembro agora do episódio. Só que depois ele acorda e passou, tipo, sei lá, 10 minutos. E ele viveu toda uma vida. É um episódio muito tocante do A Nova Geração. Outro episódio muito bom também do Star Trek, que é um dos mais famosos, que é o City on the Edge of Forever, que apesar de ter coisas como essa aqui... Meu amigo é obviamente chinesa. Eu vejo que você percebeu os anos. Eles são realmente fáceis para explicar. Os vulcanos, eu não sei direito o contexto histórico, mas os vulcanos... Mano, eles são chineses. Os vulcanos, tipo, foram modelados em função de chineses. Os... Os Klingons também. Que tem um pouco a ver com aquela coisa do Flash Gordon, né? Dos chineses serem os estrangeiros. E aí você pega e, ah, isso aqui é alienígena, então eu vou pintar esse cara como um alienígena. Ou seja, chineses. O Spock, mano... É... Alguns diriam que pode ser até um yellow face ali. Mas bom, tudo bem. De qualquer forma, o City on the Edge of Forever é um episódio que me tocou muito. Que eles voltam no tempo e o Kiko se apaixona por uma mulher e ele precisa deixar essa mulher morrer. Porque senão o futuro vai ser totalmente fodido. Então, isso pra mim é o que é Star Trek, assim, e que é pra muita gente. E eu sinto que essa série, o Discovery, nesses dois primeiros episódios, ele ainda não trouxe isso numa escala grande. Mas ele tá no caminho disso. Nesses primeiros episódios eles já falaram um pouquinho sobre a questão, sobre questões raciais. Mesmo os próprios Klingons. O Klingon... Como é que é o nome dele? T alguma coisa, esqueci o nome dele. Ele fala sobre a cor do outro Klingon. Você sente uma pitada de que esse Star Trek vai discutir essas questões. Só você olhar pelo casting, né? Você tem a Sunika Martin-Green como personagem principal. Você tem a Michelle Yeoh como a Capitã. Capitã Filipa... Filipa o quê? Filipa Giorgio. Parece que esse Star Trek vai lidar com umas questões assim. Sem abandonar também o espetáculo, né? Porque nesse primeiro episódio tem uma batalha de naves gigantesca ali. Você tem um puta stand-off mexicano. É stand-off mexicano? Sei lá... Mexican stand-off. Você tem um puta mexican stand-off nesse episódio de naves. Ainda tem esse lance do espetáculo que é o que vai atrair muita gente. E linkando já essas duas personagens principais nesses dois primeiros episódios. A Michael e a Capitã Giorgio. Número dois pra mim é o relacionamento entre essas duas personagens. Que é uma coisa de mentora e aprendiz. São duas mulheres de duas minorias. E por minorias eu quero dizer minorias políticas em países como os Estados Unidos. Como aqui. Eu sei que a China tem bilhões de pessoas. Mas os asiáticos são minoria nos Estados Unidos. São minorias no Brasil. É isso que eu quero dizer. Duas mulheres de minorias étnicas. Tendo conversas que há pouco tempo atrás estaria só reservado pra homens brancos. E isso é muito legal. No comando ali junto com a Capitã tá o Power Ranger azul do Power Rangers SPD. Ele é o que? Um cara branco loiro de olho claro. Ele seria há pouco tempo atrás. Ele não estaria lá atrás. Na cadeira do Capitão. Mas ele não tá. Porque é 2017. E essa série é uma série que representa 2017. Diferente de outras séries. E é muito legal ver essas duas mulheres tendo essa interação. Tendo cenas de ação. Só as duas invadem uma nave Klingon. E isso é muito legal. E a primeira coisa que eu achei melhor no Star Trek Discovery. Eu já estraguei ela inteira. Que é como é Star Trek sendo mente aberta. É o Star Trek tendo consciência racial, tendo consciência étnica. Eles não escalaram por acaso uma mulher negra como personagem principal. Eles não escalaram por acaso uma mulher asiática como Capitã. Eles escalaram sim porque essas atrizes são boas, são ótimas. Mas também porque eles têm consciência de representatividade. Eles têm consciência de diversidade. E Star Trek sempre foi isso. Mesmo lá em 1960. Mesmo os três personagens principais do Star Trek original. Sendo três homens brancos. Aquilo é o que eles podiam fazer. Eu espero, pelo menos eu gosto de acreditar. E o casting desse Star Trek reflete como a gente avançou. Você pega o casting do Star Trek dos anos 60. Você pega o casting desse Star Trek. E isso que é legal de assistir. Isso que é legal de ver em séries de TV. Como uma série de TV avança. Como as coisas estão diferentes. Como agora a gente vê esses rostos na televisão. Eu não estou sendo contra terem protagonistas brancos. Mas o lance é. A gente tem, sei lá, 20 séries com protagonistas brancos para uma com personagens e protagonistas que não são brancos. E é legal ver essa evolução. E eu espero que esse Star Trek Discovery seja isso. E é isso. Essa foi as minhas primeiras impressões dos dois primeiros episódios do Star Trek Discovery. Me diz o que vocês acham. Se vocês gostam de Star Trek. Se vocês gostam da mensagem que ele carrega. Star Trek Discovery está disponível no Netflix. Ele vai sair a cada semana um novo episódio. Então... Acompanhe. Ou não. E nós do YouBambu começamos a pouco tempo a nossa campanha de financiamento coletivo recorrente. Se você gosta do canal. Tem condições e gostaria de ajudar. Nós agradecemos muito. Acesse aqui embaixo. Os links são todos na descrição. E é isso pessoal. Muito obrigado. Eu sou o Leo do YouBambu. E... Até a próxima. Muito brega fazer isso. Muito brega fazer isso.